Diretamente é, restante lá pro faca Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Por ela, minha, isso daqui uma corta o tempão Vou deixando um forte abraço pra todas quebradas E que vem se atrasando os outros, não é progresso não E vou falar do que passei pra escutar o menor Ele entendeu que por tal crime não perdi um amigo só Vigia menor Achava que o tempo não passava, mas passou e é mó pior E o zolê de back já se foi Minha cara agora é correr atrás Que o tempo não para e que nóis tá com a marcha A selva deita quem não for voraz Igual Felipe Bolatão na escuridão do beco De lucros ou traições Optei por fazer canções e ser diamante Surfar no beat do GM e se penha Pra conquistar vou dar meu sangue Entender que às vezes vem empate Que a derrota magna é doce igual chocolate Mas ensina a vencer, sabendo humildade Deus abençoe todos os guerreiros da comunidade Vai, corre atrás Para de falar que cê ganha mais Não mostra na esquina pra ser suspeito E que a vitória pro gueto é o menorzão crescer Vai, corre atrás Para de falar que cê ganha mais Não mostra na esquina pra ser suspeito E que a vitória pro gueto é o menorzão crescer Música 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 Baros, veneno, passei, tomei canseiro Em casa de sexta-feira sem um boot pra calça Bagulho louco no baile a quebrada inteira Minha mãe falou paciência sua hora vai chegar Hoje não guarda roupa, tá tendo lacoche Levo três fars de tênis, eu passo no shopping É superação, se não podia, pode Em toda minha vida nunca existiu sorte Desde novo eu não medi esforço Eu aprendi a fazer muito com pouco Fui na igreja, Deus usou aquele moço Pra me dizer que o plano dele é gradioso Acreditei que era questão Todo choro foi recompensado Eu sei que nada foi em vão Fui provado pra ser aprovado Acreditei que era questão Todo choro foi recompensado Eu sei que nada foi em vão Fui provado pra ser aprovado Lembro da neurótica do caralho Pensando dentro do quadro Será que meu destino vai ser virar ladrão? Aí o pai mandou recado Falando pra eu ficar calmo Que ele tava do meu lado E a segurar o refrão Moluto, eu lembro que a vida não era tão doce Tava mais pra cafezinho com bolas e sem açúcar Moluto, cê deve tá de brincadeira E me falar com a mãe solteira E roupa curta é puta Cê chupa, cê só deve falar essas merda Porque ela não quer ideia com você Seu rolo, mude, chupa Calma o contrário, sim Se tu, hã, trocando ideia com tiozinho na quebrada Ele me fala uma parada Que eu falei que ia botar no som Que não importa Qual que for sua caminhada Ela só vai ser abençoada Se tu tiver de bom coração Caso contrário, cê só vai ser mais um frustrado Se perguntando do porquê contigo não Vai ter que dar atenção E no final vai aprender toda a situação Se não, se não A vida te cobre e te ensina E quem paga tá com a compra na mão Irmão Então não vai de bris da atenção Que dá tempo de dar atenção Se não, a vida te cobre e te ensina E quem paga tá com a compra na mão Irmão Então não vai de bris da atenção Que dá tempo de dar atenção Não foi da água por vinho que eu mudei de vida Foi caminho sofrido pra curar as feridas Passando nos espinhos pra ganhar corrida Superando o desafio, já é missão cumprida E foi nesse trajeto que eu encontrei a saída Lembrei do meu teto onde faltava comida Mas Deus poderoso nunca permitia Não deixava faltar nada pra minha mãezinha Ir falando em tempo Faz tempo que tá na hora Mas a vida vai passando A mãe não vê o filho chora Pois quando a saudade bate A tristeza invade Um abraço de verdade Como é linda a liberdade Oh meu Deus Eu peço paz, saúde e a força de vontade Muito mais dignidade Que prevaleça sempre a humildade Tem que ser voraz E tem que ter capacidade Oh meu Deus Eu peço paz, saúde e a força de vontade Muito mais dignidade Que prevaleça sempre a humildade Tem que ser voraz E tem que ter capacidade Oh meu Deus Eu peço paz, perseverança Isto é fiquei nova What? Um abraço! Um abraço, um abraço! Tava, ativa, ativa E tem que ter capacidade Tava, ativa E tem que ter tempo Uro que ainda lembrei do meu teto Tava, ativa E tem que ter tempo Tava, ativa a hora E tem que ter tempo Tava em cima O que é isso?